No vídeo anterior dessa série, começamos a colocar em prática os conceitos da programação orientada a objetos utilizando a linguagem de programação Java. Nós vimos como criar classes com seus atributos, métodos e construtores, como instanciar objetos de uma classe, como definir membros de classe e de objeto através da palavra reservada static e como definir o escopo de visibilidade de classes e membros de classes usando as palavras-chave public, private e protected. Eu sou Ricardo Maróquio e nesse vídeo nós continuaremos a praticar a aplicação dos conceitos básicos de programação orientada a objetos em programas feitos na linguagem Java. Neste vídeo, aplicaremos os conceitos de encapsulamento, herança e polimorfismo. Não se esqueça de deixar um like se achar esse conteúdo interessante e de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das publicações semanais sobre programação e outros assuntos relacionados à computação. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. E se você achar o conteúdo ruim ou impróprio, deixe seu dislike. O importante é que eu tenha algum feedback para poder produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Se possível, compartilhe o vídeo com aquele seu colega que está buscando aprender programação orientada a objetos usando Java. Aproveito também para agradecer a cada um dos mais de 300 inscritos no canal pela confiança e meu trabalho. Agora vamos ao que interessa. Apenas para recapitular, aqui nós temos o código simplificado da classe Pessoa que criamos na aula passada. Trata-se de uma classe pública, ou seja, que é acessível por todas as demais classes do programa. Ela possui os atributos públicos Nome e Idade e o método público Mostrar Dados. A classe tem ainda um construtor parametrizado que permite criar objetos com apenas uma linha de código, passando-se Nome e Idade como argumentos do método construtor. Imagine agora um cenário em que vários programadores trabalham em um mesmo projeto e cada programador é responsável por codificar determinadas classes do programa com suas devidas restrições. Usando essa classe como exemplo, duas restrições plausíveis poderiam ser colocadas para evitar que um objeto dessa classe armazene dados inconsistentes. A primeira diz respeito ao Nome, que deve ser composto por pelo menos duas palavras, por exemplo, e a segunda diz respeito à Idade, que deve estar entre 0 e 120 anos. Imagine que essa classe tenha sido codificada pelo programador X e que a interface visual do programa tenha sido codificada pelo programador Y, e que Y também seja responsável por integrar a classe Pessoa com a interface do usuário. Pelo menos um dos programadores deve impedir a entrada de dados incorretos no sistema. Ou seja, eu posso impedir que um objeto Pessoa receba valores incorretos programando restrições na própria classe Pessoa ou programando restrições na seção do programa que lê os dados da interface e atribui ao objeto. Em alguns casos, essa imposição de restrições na entrada de dados pode ser implementada tanto na classe quanto na interface do usuário, mas isso pode gerar problemas, uma vez que qualquer alteração nas regras de validação de um determinado campo, por exemplo, demandará modificações em duas partes distintas do programa. O ideal é que essas regras de validação de atributos, também chamadas de regras de negócio, fiquem concentradas em uma única parte do programa, para evitar redundância e facilitar manutenções futuras no código. Neste caso, o ideal é que a classe Pessoa seja o mais independente possível das demais classes do programa. Neste sentido, ela deve ser responsável pela forma como seus dados são armazenados, acessados e modificados. Isso é possível usando-se técnicas de encapsulamento. Vamos ver como isso funciona. Esse trecho de código mostra um exemplo de como aplicar o encapsulamento ao atributo nome da classe Pessoa. O primeiro passo é impedir o acesso direto ao atributo nome a partir de outras classes, ou seja, temos que tornar o atributo nome privado. Agora nós temos que criar mecanismos para que outras classes tenham acesso a esse atributo, tanto para a leitura do atributo quanto para a escrita no atributo. Esse mecanismo de acesso é criado a partir de métodos públicos e é exatamente dessa forma que será possível controlar o que poderá ser armazenado no atributo e o que poderá ser retornado quando ele for lido. Aqui no exemplo, o método de leitura do atributo é o getNome, que retorna um valor do tipo string. Neste caso específico, nenhuma regra adicional de leitura do atributo foi criada, ou seja, o valor do atributo será retornado pelo método sem qualquer modificação. Mas eu poderia, por exemplo, retornar o nome sempre com todas as letras em maiúsculas, ou em minúsculas, ou com as iniciais das palavras em maiúsculas e o restante das letras em minúsculas, enfim. Eu poderia criar uma regra para a leitura do atributo. Geralmente, o método de leitura retorna o valor do atributo sem modificações, mas há casos em que modificações podem ser úteis. Por outro lado, o método de escrita no atributo costuma possuir regras de forma a evitar que o atributo armazene um valor errado. Nesse exemplo, o método setNome recebe um texto como parâmetro e verifica se esse texto obedece aos critérios de validação antes de efetivamente armazená-lo no atributo nome. Caso os critérios não sejam satisfeitos, uma exceção é criada. Mais adiante falaremos de exceções. A princípio, saiba que lançar exceções é uma forma de tornar uma classe independente de tecnologia de interface de usuário. Usando exceções, a mensagem de erro poderá ser mostrada tanto em uma interface web, quanto em uma interface de janela no Windows ou em uma interface de terminal. Se eu usasse system.out.println, por exemplo, eu estaria limitando essa classe a ser usada em aplicações do tipo console, que rodam em um terminal. Enfim, veja que o método começa separando o nome em palavras usando o método split do objeto do tipo string e contando essas palavras com o atributo length do resultado que é um vetor. depois temos o teste de validade que, se for verdadeiro, efetivará o armazenamento do parâmetro nome no atributo nome do objeto pessoa em questão. Obviamente, eu poderia incrementar essa validação com mais regras. Por exemplo, eu poderia definir uma regra para que as palavras que compõem o nome tenham pelo menos dois caracteres. Mas o importante aqui não são as regras em si, mas sim a possibilidade de controlar a leitura e a escrita de um atributo. Só uma última observação antes de colocarmos esse conceito em prática. Por convenção, os métodos de acesso a um atributo começam com get e set, para leitura e escrita respectivamente. Portanto, se eu quiser encapsular o atributo idade, eu criarei outros dois métodos. Outro ponto interessante é que eu posso criar atributos somente leitura, e até mesmo somente escrita. Um atributo somente leitura faz sentido quando o seu valor não pode ser alterado diretamente. Por exemplo, quando ele é computado por algum outro método. Já o atributo somente escrita poderia ser algo para uso interno da classe, como um atributo que contém o nome da tabela que representa aquele objeto no banco de dados e que jamais fizesse sentido ser acessado por outras classes. A partir do momento em que encapsulamos os atributos da classe pessoa, se quisermos definir o nome de um objeto do tipo pessoa lá no método main, por exemplo, teremos que usar os métodos de acesso. Vamos ao Visual Studio Code para alterar nosso programa, encapsulando os atributos da classe pessoa e alterando o método main para que ele se adeque à nova forma de acesso aos atributos. Vamos lá. Eu tenho aqui a classe pessoa com todos os membros que nós implementamos na última aula. Nós vamos começar encapsulando o atributo nome, da mesma forma como foi apresentado no slide. Vamos então nesse atributo nome, vou destacar ele aqui e vou trocar o escopo de visibilidade dele para private e agora nós vamos criar aqui rapidamente os dois métodos. Eu vou codificar aqui rapidamente. Pronto, isso já limita o acesso ao atributo nome e agora para eu ler esse atributo eu tenho que usar o método getNome. Vamos dar uma olhada aqui no nosso método main e observe que agora que eu não consigo mais acessar ou escrever no método nome. Vamos voltar aqui em pessoa e fazer agora o método de escrita. Eu vou codificar aqui rapidamente. Aí está. O método sete nome agora tem todo um tratamento para validar o valor que está sendo passado. se essa validação for bem sucedida, aí sim eu atribuo o valor do parâmetro para o atributo do objeto. Agora vamos ver o nosso método main novamente. Observe que aqui agora eu continuo sem acesso ao atributo nome. Isso porque para eu atribuir um valor a esse atributo nome eu tenho que usar o método de acesso. Então vamos fazer a modificação aqui. Eu vou selecionar e vou trocar para set nome e aqui vai entrar fulano de tal. teoricamente esse nome tem que passar porque ele tem mais de duas palavras. Vou fazer o mesmo aqui para os outros. Vou trocar aqui. Pronto. Agora nós já temos o nosso método main adequado para usar o método de acesso set nome. Eu não consigo mais alterar o atributo nome diretamente. Portanto eu encapsulei o atributo nome. Vamos agora fazer um encapsulamento para o atributo idade para que isso aqui não ocorra. Porque se isso aqui puder ser realizado eu poderia vir aqui e dizer que a idade do sujeito é menos 20 anos e a gente sabe que essa informação ou esse dado ele não está consistente. Vou voltar aqui para 21 e agora vamos implementar o encapsulamento do atributo idade. Antes eu vou só agrupar aqui o atributo nome com os seus métodos de acesso. vou subir aqui um pouco esse, vou distanciar do próximo, vou tornar esse atributo privado e agora vou começar pelo método de acesso de leitura. Pronto, o método de leitura é esse aí. Agora eu vou codificar rapidamente um método de escrita que limite o valor da idade entre 0 e 120 anos. Vamos lá, vou fazer aqui o código. Aí está, o método de acesso para escrita sete idade foi definido. Eu simplesmente verifico se a idade passada como parâmetro é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 120. Em caso positivo, eu atribuo esse valor ao atributo idade do objeto. Em caso negativo, eu lanço uma nova exceção com a mensagem idade deve estar entre 0 e 120 anos. Cabe ao programador da interface fazer uma estrutura de tratamento de exceção para pegar essa mensagem. Vamos agora ver como ficou o método main. Assim como havia acontecido com o atributo nome, o atributo idade também não pode mais ser acessado diretamente. Então nós vamos usar aqui agora o set idade. Pronto, vamos alterar aqui embaixo também. Pronto, já corrigimos os métodos de acesso. Aqui embaixo também tem um. Agora sim, corrigimos os métodos de acesso. Portanto, o meu programa agora está mais protegido contra a entrada de dados errados. Uma vez que eu tenha criado o encapsulamento para os atributos que recebem dados e que esse encapsulamento impôs regras para que os dados atribuídos aos atributos do objeto pessoa sejam efetivamente armazenados em memória. Outra mudança interessante de ser feita antes da gente executar o programa para testar é aqui no método mostrar dados. Aqui está. O método mostrar dados consegue acessar os atributos diretamente, sem passar pelos métodos de acesso. Ele consegue fazer isso porque ele está dentro da classe pessoa. E um atributo privado é justamente um escopo de visibilidade que define que o membro privado pode ser acessível somente de dentro da classe. Ou seja, idade e nome são acessíveis por métodos da classe pessoa, mas não são acessíveis por métodos de outras classes, como é o caso do método main da classe app, que é a nossa classe de entrada no programa. Mesmo eu tendo essa possibilidade de acessar atributos privados aqui dentro dos métodos da classe pessoa, eu poderia aqui neste caso, em vez de usar nome, usar o getNome e aqui usar get idade. de forma que, se por acaso eu tivesse implementado algum tipo de tratamento para a leitura do atributo idade e do atributo nome, na hora de mostrar isso através do método mostrar dados, eu pegaria esse tratamento. Por exemplo, suponha que eu armazene um CPF somente com os números, mas na hora de fazer a leitura eu quero colocar os pontos a cada três dígitos e no final o hífen para separar os dois últimos dígitos. Eu poderia fazer isso no método getCPF. E aí, se eu quisesse mostrar o CPF com essa máscara, eu teria que passar aqui bis.getCPF. Agora, para que salário acompanhe o nível de proteção dos demais atributos, eu vou rapidamente implementar o encapsulamento desse atributo salário. Pronto, agora nós temos os três atributos da classe pessoa encapsulados. Temos aqui em cima o atributo nome, o atributo idade e o atributo salário. Agora, se a gente voltar aqui no aplicativo, aqui eu vou usar get salário, que é o método de leitura. Se a gente executar a aplicação como está, a princípio eu não vejo nenhum problema que possa ocorrer. Vamos executar então, ctrl F5. Aí está, tudo passou corretamente porque as validações foram bem sucedidas. Agora, vamos tentar fazer uma modificação passando aqui um nome com apenas uma palavra. Fechar aqui. Fulano. Ctrl F5. Veja que uma exceção ocorreu. Uma exceção não tratada. E aqui tem a mensagem da exceção. Nome deve ter pelo menos duas palavras. Em breve nós teremos uma aula onde estudaremos exceções. Veremos como tratar essa exceção, capturar a mensagem que ela está dando e mostrar corretamente na tecnologia de interface que a gente estiver usando. Agora que nós vimos a aplicação do conceito de encapsulamento para atributos, nós vamos para um próximo conceito que é o conceito de herança. Como vimos em nossa aula teórica, onde apresentei os conceitos de programação orientada a objetos, a herança de classes diz respeito ao fato de uma classe poder herdar suas características e comportamentos de uma outra classe. Isso quer dizer que podemos criar uma classe em um programa Java, cujo ponto de partida seja outra classe qualquer. Aqui nesse exemplo, temos uma classe chamada aluno que herda de pessoa. Isso quer dizer que a classe aluno possui tudo o que a classe pessoa tem, incluindo atributos e métodos, mais os membros que estão declarados na própria classe aluno. Neste caso, o atributo matrícula e seus métodos de acesso, get matrícula e set matrícula. A palavra reservada para indicar ao Java que a classe aluno deve herdar da classe pessoa é a palavra extends. Quando criamos uma relação de herança, estabelecemos também as relações de subclasse e superclasse. Neste caso, aluno é uma subclasse de pessoa e pessoa é uma superclasse de aluno. Podemos também dizer que aluno é descendente de pessoa e que pessoa é ancestral de aluno. Outra coisa que você deve ter notado nesse exemplo é a presença da palavra-chave final na linha de declaração da classe. Essa palavra tem uma função importante no que diz respeito à herança de classes. Ela impede que uma classe seja herdada, ou seja, nenhuma outra classe, nesse caso, poderia herdar da classe aluno. Se a classe pessoa fosse declarada como final, por exemplo, a classe aluno não poderia herdar dela. Portanto, a função da palavra final é impedir que a classe seja superclasse ou ancestral de outras classes. Uma dúvida que pode surgir no contexto de herança é como devemos declarar e instanciar um objeto da classe aluno. Devemos declará-lo como do tipo aluno ou como do tipo pessoa? Devemos usar new aluno ou new pessoa? Bem, o normal é que você declare a variável como sendo do tipo aluno e que instancie usando new aluno. Porém, é possível declarar uma variável como sendo do tipo pessoa e instanciar um objeto do tipo aluno nela, ou seja, fazê-la receber o resultado de new aluno. Isso tem uma utilidade importante na aplicação de polimorfismo, como veremos mais adiante. Agora vamos ao Visual Studio Code incrementar nosso exemplo com a classe aluno. Estamos aqui de volta ao Visual Studio Code. Eu vou criar aqui um novo arquivo, botão direito, new file e vou chamar de aluno.java. O Visual Studio Code já me oferece alguns templates do que pode ser criado nesse arquivo. Eu vou escolher esse primeiro template que é o de classe aluno. E agora eu vou rapidamente fazer o código da classe aluno. Esse é o código da classe aluno sem nenhum tipo de herança. Observe que o meu método de leitura simplesmente retorna ao atributo matrícula, sem nenhuma modificação, e o método de escrita, ao receber um valor para ser armazenado no atributo matrícula, simplesmente transforma esse valor para maiúsculas. Portanto, se uma letra minúscula for passada, ela será transformada para maiúscula. Só para dizer que tem alguma coisa aqui. Agora nós vamos fazer com que a nossa classe aluno herde da classe pessoa. Vou lá no início da declaração, vou colocar aqui extends pessoa. Nesse momento eu estou dizendo que aluno é uma classe que herda da classe pessoa. Eu também posso vir aqui depois de public e dizer que a classe aluno é do tipo final. Ou seja, nenhuma classe pode herdar da classe aluno, porque eu defini ela como uma classe final. Vamos agora ao método main para ver como instanciar um objeto do tipo aluno. Eu vou colapsar isso aqui. Vou aqui no método main. E aqui no final nós vamos declarar uma variável do tipo aluno, recebendo new aluno. Agora eu posso fazer aqui a1. E observe que eu tenho aqui os membros que foram declarados dentro da classe aluno e os membros que estão declarados dentro da classe pessoa. Agora que você sabe herança, fica até mais claro entender o que são esses outros métodos aqui que não criamos. Na verdade, esses métodos são herdados da classe object. Mas aí você pode estar se perguntando, eu não falei para minha classe herdar da classe object. Pois saiba que a classe object é a classe ancestral de todas as classes que são criadas em Java. E ela possui alguns membros que são úteis para todas essas classes, que são de presença obrigatória. Quando criamos uma classe e não informamos quem é o ancestral dessa classe, o ancestral automático é o tipo object. É a classe object. Bem, agora eu vou usar o a1 para setar a idade, por exemplo. Set idade, vou colocar aqui 25. Também posso fazer o seguinte agora. A1 ponto mostrar dados. Mostrar dados não foi implementado em aluno. Só foi implementado em pessoa. Vamos dar um ctrl F5 e vamos ver como vai sair a última execução de mostrar dados. Ah, nós temos a exceção ali que eu esqueci de corrigir. Eu vou fechar aqui e vou corrigir aqui. Fulano de tal. Vamos passar um nome também para esse aluno? Ou então a gente pode deixar sem nome mesmo. Ctrl F5. Agora sim. Sem nome, tem 25 anos de idade e recebe mil reais. Aí está. A execução foi bem sucedida do método mostrar dados, que é um método que foi herdado da classe pessoa. E isso acho que demonstra que eu poderia usar aqui qualquer método público que esteja em aluno e que esteja em pessoa. Para provar que eu posso usar também os métodos de aluno, eu posso fazer o seguinte aqui. A 1.7 matrícula é que eu passo uma matrícula qualquer. Vamos agora mandar mostrar a matrícula aqui embaixo. Vamos ver como vai ser a execução. Aí está. Observe que a matrícula veio com todas as letras em maiúsculas. Justamente porque no momento da escrita eu converto os caracteres minúsculos para maiúsculas. Vamos ver aqui. Eu passei aqui o B e o C em minúsculas, mas o método de escrita de aluno converte para maiúsculas. Agora que nós vimos como aplicar o conceito de encapsulamento e de herança, nós vamos ver como se aplica o conceito de polimorfismo. Então, um outro conceito importante que eu apresentei ao longo de nossa aula teórica sobre programação orientada a objetos foi o conceito de polimorfismo. A palavra em si significa muitas formas e faz sentido quando temos classes que se relacionam através de herança. Como acabamos de ver no exemplo anterior, a herança permite a uma classe herdar atributos e métodos de uma outra classe. O polimorfismo se aproveita desses métodos para modificar o comportamento da classe descendente. Vamos relembrar rapidamente o exemplo de nossa aula conceitual, onde eu apresentei uma classe ancestral chamada animal e várias classes descendentes correspondentes a diferentes tipos de animais, que foram leão, galinha e cobra. Todos os animais, naquele caso, eram capazes de emitir som, portanto, se eu enviasse a esses animais a mensagem, emitam um som, todos eles emitiriam som, mas cada um a sua maneira, de acordo com sua espécie. Esse exemplo ilustra bem o polimorfismo, porque, no sentido estrito do conceito, o polimorfismo diz respeito ao fato de objetos relacionados entre si, através de herança, terem a capacidade de responder a uma mesma mensagem, porém, a sua maneira, ou seja, levando em conta as suas especificidades. No exemplo mostrado aqui, temos a classe aluno, herdando da classe pessoa. Sabemos que a classe pessoa possui um método chamado mostrar dados. Veja aqui que a classe aluno também possui o método mostrar dados, porém, implementado a sua maneira, de acordo com suas especificidades. Enquanto na classe pessoa, o método mostra o nome, a idade e o salário da pessoa, aqui na classe aluno, o método mostra também a matrícula, que é algo específico do aluno. Para entendermos melhor a utilidade do polimorfismo, vamos abrir no Visual Studio Code o nosso exemplo anterior e implementar uma nova classe chamada professor, que também vai herdar de pessoa e que vai ter como complemento o atributo formação, que vai indicar a área de formação principal daquele professor. Vamos então ao Visual Studio Code. Eu vou começar implementando o método mostrar dados em aluno. Vou fazer aqui o código rapidamente. Se voltarmos agora ao método main, eu posso tirar isso aqui. E vamos observar agora a execução do mostrar dados da última aparição. Ctrl F5. Observe aqui. Fulano de tal tem 21 anos de idade e recebe mil reais. Agora, na última aparição, que é a do aluno, o mostrar dados do aluno, eu tenho aqui ó. Sem nome, tem 25 anos de idade e sua matrícula é... e aqui a matrícula. O mostrar dados está funcionando dessa forma. Aqui faltou um A aqui, a gente vai corrigir depois. Então, aqui eu tenho um comportamento polimórfico. Porque aluno também é uma pessoa, mas ele tem um comportamento diferente respondendo a mesma mensagem, que é mostrar dados. Vamos então implementar a classe professor para ver a real utilidade do polimorfismo. Eu vou rapidamente corrigir ali a falta do A. Deixa eu fechar aqui. Agora sim, vamos implementar a classe professor. Vou começar criando um novo arquivo aqui. Professor.java. Vou dar enter aqui. E vou codificar rapidamente a classe professor. Vou tirar isso aqui. Agora sim, vamos lá. Pronto, essa é a classe professor. Então, professor é uma classe final, não pode ser herdada, mas ela herda de pessoa. Tem um atributo adicional chamado formação, com um método de leitura GetFormação e um método de escrita SetFormação, que simplesmente faz uma validação aqui para verificar se o nome da formação tem mais de dois caracteres. Caso contrário, lança uma exceção. Aqui embaixo eu tenho uma versão específica do mostrar dados para a classe professor. Portanto, objetos do tipo professor mostrarão seus dados dessa forma. Vamos agora ao método main para instanciar objetos dessa classe e chamar o método para ver como ele vai se comportar. Para facilitar um pouco a codificação, eu vou implementar um construtor personalizado em aluno e um construtor personalizado em professor. Vou fazer isso aqui rapidamente. Vamos primeiro fazer aqui em aluno. Agora vamos fazer o construtor para a classe professor. Vou copiar esse aqui para adiantar. Vou em professor. Vou colar e vou modificar algumas coisas aqui. Professor. E aqui não é matrícula, aqui é formação setformação. Como setformação pode lançar uma exceção, eu tenho que replicar isso aqui. Pronto. Agora você deve estar se perguntando o que é esse super, passando aqui nome e idade. O fato de você chamar super aqui, quer dizer que você está chamando esse mesmo método da classe ancestral. Então, ancestral não tem um método chamado professor, mas tem um método construtor. Como professor aqui é um método construtor da classe professor, super aqui refere-se ao método construtor da classe pessoa. Mas qual método construtor ele está se referindo? Ele está se referindo ao método construtor que aceita dois parâmetros, sendo o primeiro do tipo string e o segundo do tipo idade. Vamos ver aqui. Esse aqui é o método construtor. Esse aqui é o método construtor que tem o primeiro parâmetro do tipo string e o segundo do tipo int, idade do tipo int. Portanto, aqui eu estou fazendo um reuso do construtor que está na classe pessoa, para eu não ter que colocar essas linhas de código aqui. Uma outra diferença é que aqui eu estou fazendo atribuição direta, sem passar pela validação do método de escrita, como é aqui definido. Eu tenho aqui o set idade e o set nome, mas aqui embaixo eu estou fazendo atribuições sem usar os métodos de escrita. Eu posso fazer isso na prática porque eu estou no método construtor da classe, então eu tenho permissão para fazer isso. Mas não é adequado eu fazer dessa maneira. O ideal é que eu sempre use os métodos de escrita para evitar entrada de dados errada. Imagine que agora eu crie lá no main um objeto pessoa e passe aqui um nome inválido e uma idade inválida. Isso vai entrar diretamente no atributo sem sofrer validação. Então, o ideal é que aqui nós façamos o seguinte, set nome, isso aqui, set idade, isso aqui, e aí eu tenho que fazer a propagação da exceção. Sempre que eu lanço exceção em um método, eu tenho que colocar isso aqui na assinatura, indicando que esse método pode lançar uma exceção. Ok, não vou fazer o mesmo aqui nos outros métodos só para a gente poupar tempo, mas o ideal é que nesses métodos aqui eu também tivesse os métodos de escrita para atribuir valor aos atributos da classe. Vamos voltar aqui ao professor, então nós temos aqui a chamada ao método ancestral, o construtor ancestral, e aqui o set formação que vai definir a formação do professor de acordo com o parâmetro passado. Agora aqui eu tenho alguns problemas, na verdade eu só tenho um aqui, que é no aluno. O aluno agora requer parâmetros, porque eu criei apenas um construtor, e esse um construtor requer parâmetros. Ele requer o nome, vou colocar aqui um nome, vou colocar uma idade, e vou colocar uma matrícula. Pronto, só para corrigir esse erro. Mas agora a gente vai fazer uma coisa que vai mostrar a utilidade do polimorfismo. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, inicialmente, é a criação de uma lista de objetos do tipo pessoa, e popular essa lista com valores do tipo aluno e valores do tipo professor. Lembrando que esses valores também são objetos e são do tipo aluno e professor. Eu posso fazer isso porque tanto aluno quanto professor são também objetos do tipo pessoa. Uma vez que eles herdam de pessoa, eles são também pessoa. Vou fazer aqui a implementação da lista rapidamente. Agora que eu tenho a minha lista de pessoas criada, eu vou colocar objetos dentro dessa lista. Vou fazer aqui o código rapidamente. Pronto. Pronto. A minha lista de pessoas está criada. Agora eu vou percorrer essa lista chamando o método mostrar dados. Vamos fazer isso com o for it. Vou fazer aqui o código rapidamente. Aí está o código. Agora vem a pergunta. Quando eu chamo mostrar dados de cada objeto pessoa que está dentro da lista pessoas, qual versão do mostrar dados vai ser executada? A da classe pessoa, a da classe professor ou a da classe aluno? É aí que entra o comportamento polimórfico. A minha lista tem professores e alunos. Eu não instanciei nenhuma pessoa aqui que seria a classe ancestral. Só instanciei alunos e professores. Estou mandando para os objetos alunos e professores a mesma mensagem. Mostrar dados. E eles vão se comportar de acordo com suas especificidades. Ou seja, cada um deles vai interpretar a mensagem a sua maneira. Todos são capazes de compreender a mesma mensagem, mas o comportamento vai ser diferente para cada tipo de objeto. Vamos ver como então vai ficar a execução. Eu vou, para facilitar a visualização, eu vou comentar todo esse trecho de código anterior aqui para que nenhum outro dado seja mostrado. Agora sim, vou dar aqui um ctrl f5. E vamos ver. Tivemos um problema de compilação aqui. Deixa eu ver qual o problema. Me parece que tem uma exceção não manipulada na linha 16 de aluno.java. Vamos ver aqui. Aluno.java linha 16. Ah, aqui está. É porque esse construtor agora, ele lança uma exceção. Ele pode lançar uma exceção. Então, automaticamente, eu tenho que propagar isso para esse método. Vou dar um ctrl ponto aqui e o Visual Studio já corrige isso para mim. Vamos agora tentar executar novamente. Ctrl f5. Aí está. Eu tenho aqui aluno 1, tem 18 anos de idade. Sua matrícula é tal. Professor 1 tem 36 anos de idade. Sua formação é tal. E aí nós temos aqui outros alunos. Professor 2. Outros alunos. Professor 3. O importante a observar aqui é o seguinte. Nós temos uma lista de objetos do tipo pessoa. Porém, eu coloquei nessa lista objetos do tipo aluno e objetos do tipo professor, que são também do tipo pessoa. Passei para todos esses objetos a mesma mensagem, que é mostrar dados. Cada objeto desse respondeu a mensagem a sua maneira, obedecendo as suas especificidades. E é justamente isso que o polimorfismo faz. Obviamente que esse é um exemplo didático, mas no mundo real nem todo mundo compreende esse conceito e consegue projetar programas que façam bom uso de polimorfismo. Isso se adquire com o passar do tempo. Essa experiência de quando aplicar polimorfismo é algo que se adquire com a experiência mesmo, com o passar dos anos. O importante é você entender como implementar e com o passar do tempo você vai entendendo melhor quando implementar. Antes de finalizar essa aula, eu quero propor um exercício. Vamos lá. Aqui está o exercício. Se você quiser fazer, gravar um vídeo e postar para eu dar uma olhada, basta colocar o link do vídeo nos comentários. O exercício é simples. Você vai fazer um programa em Java que tenha, além da classe de entrada do programa, que é a classe app, outras três classes, sendo que uma das classes será ancestral das outras duas. Na figura, a classe ancestral é representada pela classe A e as classes descendentes são representadas pelas classes classe B e classe C. Classe A deverá ter pelo menos um atributo complementar e deverão sobrescrever o método presente na classe A. Sobrescrever nesse caso é o fato de criar um método com a mesma assinatura, ou seja, com o mesmo nome e parâmetros, para que possamos fazer uso de polimorfismo. A questão é que você terá que usar sua criatividade para pensar em um contexto para essas classes. Pode ser uma hierarquia relacionada a veículos, animais, plantas, pessoas ou qualquer outro conjunto de objetos que possam estar relacionados de forma hierárquica. Por exemplo, pensando em um jogo, classe A poderia ser inimigo, com o atributo escudo e o método mover. Classe B poderia ser nave, com o atributo velocidade e o método mover sobrescrito. Depois de implementar as classes dentro do contexto que você imaginou, vá ao método main e use um objeto do tipo arraylist para criar uma lista tipificada com a classe ancestral e que receba objetos das classes descendentes. Em seguida, use um for each para percorrer a lista e chamar o método polimórfico mover para ver na prática o comportamento do programa, de forma semelhante ao que eu fiz no exemplo anterior. Se ficar alguma dúvida sobre como resolver esse exercício, deixe aí nos comentários. Agora vamos ao resumo do que vimos nessa aula. Nessa aula, nós vimos como encapsular atributos de forma a proteger o acesso a eles e estabelecer regras para que os dados armazenados estejam sempre corretos. Vimos que, por convenção, os métodos de acesso aos atributos encapsulados devem iniciar com get e set para leitura escrita, respectivamente. Vimos também como implementar herança, usando a palavra-chave extends, e como impedir que uma classe seja usada como ancestral, de outra classe qualquer, usando a palavra reservada final. Por fim, nós vimos como aplicar o conceito de polimorfismo em uma hierarquia de objetos relacionados através de herança. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se tiver gostado do vídeo e de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando novas aulas forem postadas. Se possível, deixe também um comentário com alguma sugestão, dica ou complemento para o assunto que eu apresentei. Na próxima aula, continuaremos com a aplicação de mais alguns conceitos de POO usando a linguagem Java. Um grande abraço e até breve! Música Música Música